Em cima da pinta, hein? Boa tarde pra você, que bom ter a sua companhia aqui no Jogo Aperto Santa Catarina. Ei, quinto, quinto, então sem perder tempo, dá volume aí na televisão, dá volume, mais alto, mais alto, mais alto. Estamos ao vivo pra todos, tá? Bora! Em jogo atrasado da Série A do Brasileiro, Criciúma bate o Bragantino no Heliberto Wilson. Veja também, Chapecoense prepara a reação na Série B e foca no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Condá. E depois de dois tropeços seguidos em casa, o Criciúma voltou a comemorar uma vitória junto com o seu torcedor lá no estádio Heliberto Wilson. Criciúma e Bragantino entraram em campo não pra jogar, mas pra vencer essa partida. Por isso o jogo começou meio morno, com muitos duelos no meio campo. Nem sempre nós vamos conseguir entregar o nosso melhor, às vezes o futebol nos prega a peça. Mas aos poucos os times iam se encontrando. Olha só essa cavadinha malandra do Mateuzinho. E na resposta do Bragantino, Vitinho apareceu pra finalizar e quase abriu o placar no Heliberto Wilson. Só que o Tigre queria fazer o dever de casa e foi pra cima. Bolaça e Mateuzinho ganharam as divididas dentro da área e a bola foi parar justamente na canhota de Marcelo Hermes. E aí não teve jeito, pancada que só parou no fundo das redes. O Bragantino até tentou levar o empate pro intervalo, mas não assustou muito o goleiro Gustavo. Pois, como sempre também, a equipa estando a perder, liberta-se. Liberta-se, vai pro jogo, solta-se pro jogo. É medo xênico, é medo de atuar. É precisando do resultado, Massa Bruta não teve outra opção a não ser pressionar o Criciúma. Só que o Tigre aproveitou os contra-ataques e abusou das chances desperdiçadas de ampliar a vantagem. Alano e Filipe Matheus tiveram as grandes chances. É pra matar o jogo, é pra fazer o 2x0. Aí você tem que matar, porque daí fica 1x0 até o final e o jogo fica perigoso, né? O Criciúma vacilou de não ter aproveitado, porque o Bragantino, no finalzinho do jogo, meio que encurralou o Tigre e tome pressão. O goleiro Gustavo teve que, literalmente, ir na cara e na coragem pra salvar o Criciúma. E ele conseguiu, venceu o Tigre. Vitória, com gostinho de alívio pro Criciúma, que depois de três partidas voltou a vencer e pegou um pouquinho de fôlego pra sair dessa parte de baixo da tabela. Quem sabe até brigar por uma vaga na Sul-Americana? O Tigre pegou o elevador, subiu algumas posições e agora é o décimo segundo colocado com 28 pontos, dentro da zona de classificação pra Sul. O torcedor tá feliz e quem tá feliz também é o atacante Yannick Bolasin, que até postou uma provocaçãozinha pro adversário. Hoje foi uma batalha muito necessária. Três pontos. Boa noite. Controlamos melhor o jogo e soubemos ganhar o jogo. Então, o time foi inteligente, consistente. Então, parabéns à equipe. Bolasinha abusada, hein? Alô, amigo torcedor. A cada jogo é uma nova chance pra você se divertir na bet nacional. A bet do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do seu Jorge e do nosso craque Vini Júnior. Na bet nacional é assim. Acertou a profecia. O saque via Pix cai na hora, meu amigo. Agora se liga nos jogos de hoje pra você profetizar também. O Real Madrid encara o Las Palmas pela La Liga. E convenhamos, hein? Que timaço o Real Madrid montou pra essa temporada, hein? Ó, eu já profetizei aqui. Gol de Vini Júnior? Sem mais. Rápido e direto. Além desse jogão aí, vamos ter os playoffs da Europa League e Conference League também. Então, pra quem curte o bom futebol, hoje o que não faltam são opções pra você profetizar junto com a bet nacional. Acesse agora betnacional.com e comece a diversão agora mesmo. Mas atenção, o site é proibido pra menores de 18 anos, hein? Bet nacional, a bet do Brasil. Jogue com responsabilidade. E o Bruscão? O Bruscão tá aproveitando a reta final da janela de transferência aí, que vai até a próxima segunda-feira. E tá fazendo as compras. Tem mais gente chegando aí no time do Vale. Olha aí. O quadricolor anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Pinheiro, que estava no Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro. Ele vem por empréstimo até o fim da Série B de 2024, com opção de compra também aí do quadricolor. O Bruscão, que estará de folga nesse final de semana, só vai jogar na próxima segunda-feira, naquele jogo da madrugada, às nove e meia da noite, contra o operário do Paraná, no estádio Germano Krieger. Olá de Figueirense um pouquinho aqui. Com o término da Série C, o Figueirense agora só tem pela frente a Copa Santa Catarina para disputar até o fim do ano. O Figueirense estreia no dia 10 de setembro, às nove e quinze da noite, contra a Chapecoense, lá aqui no estádio Orlando Scarpelli. E um detalhe importante disso é que até lá o clube não poderá contratar jogadores em virtude daquele tal transferban. E algumas pessoas estão me ligando, me perguntam na rua, JP, o que é esse transferban da vida aí que não deixa o Figueirense contratar jogadores? O transferban, gente, para vocês entenderem direitinho, é uma punição imposta aos clubes que não pagam as transferências de jogadores nacionais, internacionais. E com essa punição, o clube fica impedido pela FIFA de registrar novos atletas até, para ser bem simples aqui, até acertar o pagamento dessas dívidas. Dito isso, ao que parece, o elenco do Figueirense, o time para a Copa Santa Catarina, será o mesmo da Série C e ainda corre risco de perder jogadores. Ó, o juiz apitou, a gente vai para o rápido intervalo, mas antes, eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Patrick Reus, que está de aniversário hoje. Alô, Patrick, sempre que pode, ele está assistindo o jogo aberto SC no meio de 30. Quando pode, né? Mas de repente rola umas fotinhas aí do programa. Parabéns para ti, meu irmão, morador da Trindade aqui. Até mais, feliz aniversário, seja bem-vindo aos 40. De volta com o jogo aberto SC, a gente começa falando uma informação do Joinville, hein? Olha, o cara está de volta, de volta na casa do Joinville, o campeão catarinense pelo Caravaggio, o zagueiro Neto. Esse cara que vocês estão vendo aí, retornou ao Tricolor, ele estava emprestado pelo Jack Alcaravaggio. Buri novo, hein? 21 anos de idade e foi titular no Caravaggio em sete partidas. Está de volta depois de conquistar o título do campeonato catarinense da Série B pelo time do Sul do Estado. O Joinville se prepara para a Copa Santa Catarina. A estreia do Coelho será no dia 8 de setembro, num domingo, contra o Concórdia, às 4 horas da tarde. Voltamos a falar em Campeonato Brasileiro, agora de Série B. Quem pensa que o elenco Azurra desanimou depois da derrota para o Curitiba? Errou, hein? O Havaí já virou a chave e agora todos os pensamentos estão voltados ao CRB. A derrota para o Curitiba já é coisa do passado. O elenco Azurra treina e está de olho no próximo confronto contra o CRB. E não tem jeito de pensar em outra meta. A não ser chegar ao G4 da Série B. O Enderson trabalhou isso com a gente ali no pós-jogo, comentou. Da importância da gente limpar o HD e já estar focado na próxima partida. E a importância que é a gente ir lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória. Titular nas últimas seis partidas, o volante Zé Ricardo sabe bem o caminho para chegar ao acesso à elite do futebol brasileiro. O cara aí tem história com o professor Enderson Moreira. Teve uma experiência muito boa, fomos campeões da Série B em 2017. Então, fico feliz de poder trabalhar com ele novamente. E agora, num grande clube como o Havaí, espero que a gente possa atingir o objetivo maior do clube, que é o acesso. O Leão da Ilha segue em Curitiba na tarde desta quinta-feira e depois embarca para Maceió para encarar o CRB no estádio Rei Pelé. No sábado, às seis horas da tarde. E aí, agora, para tudo, para tudo aí que tu tá fazendo. Atenção. Você que fez um financiamento de carro, moto, caminhão ou máquina agrícola e tá pagando aqueles juros abusivos, altíssimos. Calma. Não se desespere. Relaxa. Relaxou? A Martins Acessoria tem a solução pra você. Tá com parcelas em atraso? Ah, eu sei. O carro tá com aquela busca e apreensão? Nós temos a solução pra você. Não entregue seu veículo para a financeira sem antes fazer um contato com a Martins Acessoria. Pega o celular aí agora. Pega o celular e anota o WhatsApp. O telefone tá aparecendo na tela aí. Não perde tempo, gente. Fale o seu problema pra um consultor da Martins Acessoria que eu tenho certeza que ele vai te dar a solução. Quem compara, contrata a Martins Acessoria. Bora falar de Chape? O lateral JP Galvão, que foi emprestado pelo Botafogo, a Chapecoense já está de saída. E o Botafogo, do Rio, pediu o retorno desse jogador aí, mas é o seguinte. Tem uma pergunta na Chapecoense que não precisa, aliás, que precisa muito ser respondida. Olha aí. O torcedor da Chape quer saber cadê as vitórias. Na minha opinião, contra o América, contra o CRB, a gente dominou os jogos, principalmente no segundo tempo de ambos os jogos. Mas só isso não basta mais, né? Então, a gente tem que, além de jogar bem, a gente tem que começar a pontuar vencendo, né? Na vice-lanterna da Série B, o Verdão do Oeste agora se prepara para o confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Arena Condá. É hora da gente ter essa retomada agora. Eu tô bem confiante nisso. Eu acho que agora é hora da gente ter coragem, realmente, que eu acho que é isso que vai determinar agora, daqui pra frente, nessas 15 próximas rodadas aí. Para a vigésima terceira rodada, o time comandado por Dalpozo já terá à disposição a nova contratação para a lateral esquerda, o paraguaio Walter Kler, de 29 anos de idade. Chape e Botafogo, de Ribeirão Preto, entram em campo neste sábado, às 5 horas da tarde, na Arena Condá. Estou indo embora, por favor não implora, vou te deixar. Voltaremos a... gostaram, né? Voltaremos amanhã meio-dia e trinta. Tchau!